Olá, boa noite! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato trazendo mais novidades do mundo rodoviário. Ônibus híbridos, versatilidade e eficiência, o que são e quais as vantagens e como eles funcionam. Hoje você confere isso e muito mais só aqui no canal Embarque Imediato. Confira agora! O ônibus híbrido O ônibus híbrido é um veículo que se movimenta por meio de um motor elétrico com duas fontes de energia, um conjunto motor gerador a diesel e um grupo de baterias. O sistema de tração é semelhante ao de um trolleybus comum. A diferença é que, em vez de buscar eletricidade na rede externa, ele gera sua própria energia a bordo. O motor elétrico é responsável pela tração nas rodas e o conjunto motor gerador gera a energia necessária para pôr o veículo em movimento. O motor gerador pode funcionar também a álcool, gás ou gasolina. Ele opera em condição estacionária e a sua função é apenas gerar a energia necessária para tirar o veículo da inércia. A partir daí, cabe ao motor elétrico movimentá-lo. Quando é dada a partida, o motor a diesel começa a operar em rotação constante e, assim, permanece até o desligamento. Como não há mais, como não há acelerações, a emissão de gases poluentes na atmosfera é mínima. Apenas 10% de descarga de um motor diesel convencional. Com o veículo em movimento, o motor elétrico recebe energia tanto do conjunto motor gerador quanto do conjunto de baterias. Quando o veículo para, para a entrada ou saída de passageiros, o motor gerador recarrega as baterias. Juntamente com o conjunto motor diesel gerador, as baterias armazenam e fornecem energia para o motor elétrico. Por isso, o ônibus é chamado de híbrido. Esta configuração permite usar um motor diesel muito menor, de 80 HP, no caso de um híbrido de 12 metros. Um ônibus convencional, do mesmo tamanho, precisaria de 210 HP. As vantagens de ônibus híbrido são. Todo geramento eletrônico garantindo perfeita sincronia ao sistema. O veículo não tem câmbio, a frenagem é elétrica, o motor opera em condição ideal e a aceleração é controlada. O gerenciamento eletrônico reduz os custos de operação e manutenção. A redução do consumo de combustível pode chegar a 20%. A menor potência e a rotação constante do motor diesel reduzem até 90% o material particulado jogado na atmosfera em relação a um ônibus convencional. A vida útil de um híbrido é semelhante à de um trollebus de 20 anos. Vale lembrar que, em São Paulo, alguns trollebus operaram por até 45 anos. A aceleração controlada eletronicamente evita trancos. O passageiro viaja com mais conforto. O motor a diesel é isolado acusticamente na traseira. O ruído interno e externo pode ser 20 decipés mais baixo. Ou seja, um ônibus híbrido, ele traz muito menos poluição do que um ônibus movido a diesel. E também tem menos poluição e menos ruído. O que melhora muito mais o serviço que é oferecido para os passageiros. Então, esse foi o vídeo falando sobre curiosidades dos ônibus híbridos. Em breve, traremos mais algumas curiosidades. E também, se puder, traremos mais notícias para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Uma boa noite para todos. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.